Comecei a praticar slackline, depois disso, depois disso eu já praticava e tal, eu comecei a me envolver mais com os atletas, até que eu atendi o campeão mundial da época, que é o Pedro Rafael Marques, que é um fera, e comecei a atender toda a equipe, acompanhando os campeonatos, passei para o bodyboard quando eu realmente me achei, me deram uma prancha, a Independent Bodyboard, através do Zé Luiz, gratidão, e eu comecei a surfar em Itacoatiara, e tive acesso aos melhores atletas de lá. Então comecei a treinar com o Guilherme Corrêa, que é um big rider, casca grossa de Itacoatiara, e comecei a ter mais contato com esses atletas, até que eu apoiei, comecei a apoiar campeonatos, atletas, e fui me envolvendo, fazendo meu freesurf, e fui vendo que existia uma necessidade, uma precariedade de material, de informações, sobre o que fazer com o atleta de bodyboard. Então, hoje o meu objetivo principal é preparar o atleta para que ele esteja 100% para a competição. E isso acontece muito hoje no bodyboard comigo, além dos campeonatos que eu apoio, quando acontece o Itacoatiara Pro, porque os atletas lá de fora, eles sabem quem é a Cris Lira Físio, então eles vêm buscar os meus serviços, e daí eu monto uma estrutura para poder atendê-los e acompanhá-los durante a competição, e geralmente ocorre um êxito muito grande quando eu preparo o atleta. Eu sou muito grata por isso. Eu acho que o fato de assistir, ter a oportunidade de assistir e acompanhar os atletas nas competições, favorecem tanto ao meu trabalho quanto ao desempenho do atleta. porque se ele tem uma lesão no campeonato, eu consigo com rapidez e com a intimidade chegar e poder proporcionar um atendimento específico para ele, um atendimento personalizado. Então, é importante o profissional entender a biomecânica do esporte, como eu sou praticante de bodyboard, eu sei que os ombros, a coluna vertebral em si, principalmente a cervical e a lombar, elas são muito solicitadas, geralmente onde ocorre o maior número de lesões, que é na cintura escapular e cervical e a lombar, porque a base do bodyboard, ele pede com que ocorra uma hiperlordose e com isso muitos casos de retificação de vértebras, as vértebras elas se unem, ou hernia de disco, assim como acontece na cervical também, muito pescoço travado, ombro, síndrome do impacto, porque dependendo das manobras, há impacto na água com a prancha, o atleta ao realizar a manobra. Então, toda vez esse impacto acontecendo sem o preparo físico, sem o preparo fisioterápico, que essa minha intenção é levar o melhor para o paciente, para o atleta, eles, sem o preparo, eles, a tendência de se lesionar é muito maior, tá? Então, hoje eu faço minha pós-graduação em osteopatia, em quiropraxia, para associar já os tratamentos que eu realizo, que são, eu uso ventosa, chiatsu, eu uso RPG, pilates, então eu uso ferramentas fisioterápicas para poder melhorar a qualidade do atleta, do desenvolvimento, do desempenho do atleta, tá? Liberação miofacial, entre outras técnicas, massagem com pedras quentes, para poder soltar toda a musculatura.